Fala galera, beleza? Aqui eu ia estar falando, eu já aprendi esse vídeo Com uma skin diferente Que foi aí O Mamute Mamute Game, ele tá muito Tio mano, na moral, sério Esse skin tá top demais Eu comprei agora na loja Tô usando ela por uma vez Eu não tenho a parte de baixo dela E eu tô usando a parte de baixo do Locke, beleza? Então já se inscreve no canal, deixa o like Ativa o sininho pra não perder nada Me segue no Instagram, que é o Miguel Underline Oficial, e também segue o Lucas No Instagram dele, que é Acho que Luquinhas Underline Oficial Tá? O Luquinhas é Luqui, só que aí o Nhas é N-H-I Beleza? N-H-I-A-S Beleza? Apoia ele lá E apoia ele no TikTok também Que é Luquinhas Underline Oficial Como eu já disse antes, então Partiu, vambora E, tipo, ninguém divulga O dos outros Só quando aparece no vídeo Ninguém divulga Nada quando O amigo não divulga nada Quando Não tá gravando com o outro amigo Então, tipo Eu só divulguei Porque pra ele não ficar triste mesmo Agora lá, Mamute É a hora de tu ganhar O Mamute É a primeira vez que eu tô te usando, rapaz Tem que representar aqui Pra ganhar a estrela, hein? Tem que pelo menos chegar no final Pra conseguir Seu recorde de iniciante Pelo menos Chegar no meu terror Que é Escorrida da esquiva, mano Tem que pelo menos ver se meu terror Que é a corrida da esquiva Beleza? Então, pra tu ganhar já O prêmio de hoje Tu já tem que vencer Só a corrida da esquiva Tu vai ser só a vencer A corrida da esquiva, cara E não é nada difícil, tá, galera? Só um drama Mas É chatinho Vai, vamos concordar Eu deixei o bagulho me levar E me dei mal Mas não tem problema, não Vou passar por aqui, ó Já vou Vou aqui, ó Eu vou Me jogar aqui Beleza Nos classificamos Ai, mano Nossa Coitado daquele feijão Meu Deus Ele tomou-se Em seguida Em seguida, velho Nossa, ele foi muito mal Mas ele conseguiu passar em 35, mano Tô vindo embora Meu Mamutinho foi bem Mamutinho brabo Mamutinho top Olha o cavalinho ali Ah, e também chegou o cavalinho Acho que Aquele cavalo guerreiro Na loja Eu particularmente Não gostei muito Eu não fui muito fã dele Então eu não comprei Eu tô torcendo Na minha próxima loja Vim a parte de baixo Do mamute Pra eu conseguir comprar ele Que aí eu vou fazer um vídeo Com o mamute inteiro Beleza Posso fazer uma live Só com o mamute Portões infernais Evite as portas móveis E curta a linha de chegada Beleza Bora lá Caiu ali Caiu ali Né Mano Eu tô jogando Pera aqui pra meio Até cá Vou esperar Passei 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 Numanice Tranquilote Numanice Não sei se eu passei Primeiro Bom Acho que não Ah passei É porque quando eu olhei Ele já tava em quinto Acho que passou uns quatro Logo Logo atrás de mim Sabe 29 Vamos pro terceiro round Mano Eu não quero que seja Com o Rita da Estiva Pra eu provar Pra eu provar Ele No meu maior terror Entendeu Pra ele passar Da primeira fase Pra segunda E chegar na final Entendeu Que ele vai virar um Ah Beleza Vai virar um Semi Semi Tira a zica Né Porque olha Eu tô de chegar na final Mas eu tenho chegado na final Muito hoje Não 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 saquei nenhuma Final hoje Mas Tô querendo dizer Tipo Nesses dias Bora Mamute Esse mapa aqui Eu também Tenho um pouquinho de medo Que é o que? O karma E o botão de pulo Ou seja O fol Eu vou chamar ele De folgadinho Mute Então O apelido tá galera Mas eu vou chamar sempre Ele de mamute Mas quando eu tiver de bombom Eu vou chamar ele De folgado Mute Mentira Brigadeiras à parte Galera Eu vou chamar ele de mamute Então mamutinho O nome do apelido Então o nome dele Vai ser mamutinho O apelido né Bora mamutinho Boa mamute Vamos mamutinho Pula Cuidado aí com a aglomeração Mamute Não pode Lembrando que Senão não tá de máscara Então assim Fique Estão certas pessoas Já morreu Já Se classificamos Se classificamos Se classificamos Você não tinha prova Você não tinha prova Tá em meio de prova Você não tinha prova Sim galera Mas eu já fiz minha prova E agora eu tô livre Eu só não posso Eu só não tô jogando com o Lucas Porque ele tá fazendo a dele ainda Mas quando ele tiver as porras A gente pode até fazer uma live Beleza? Eu tô perto dessa argola dourada Então eu tenho chance Mas Se eu não conseguir pegar Tudo bem né Eu não consegui pegar primeiro do que eu Beleza Segurei Sabe se já era claro Banana peido Banana peido Banana do peido Banana do peido Putz cara Assim não tá dando pra jogar Assim não tá dando Ah mano Não tá contando Bicho Que viagem é essa Véi Galera Sério Eu não vou conseguir passar não Não vou conseguir me classificar Eu tô sem uma argola Não tenho a mínima chance Vem um dourado na minha cara Por favor Só vem um dourado Não é nada de mais Não é nada de mais Dourado Essa aqui contou Essa aqui conta mané Ah sai Ah mano A botão de pulo É galera Não vai dar não família Vai dar não família Deu 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 Me classifiquei em último Nossa Bem Radeze Mão queizar Mão queizar Passe em último Tô me coçando Velho Passe em último Galera Sério Tô tenso O jogo O jogo Meio que deu uma sorteada Porque eu passei Ao mesmo tempo Que o maluco O outro passou Mas tipo Eu acho que A minha cabeça passou primeiro Do que o outro maluco Ou seja Deu pra ter o reflexo Essa final é boa e ruim É ruim Porque tá com um bug na coroa E segundo É bom Porque tem chance de ganhar Mas Porque é coroa né Mas Mas Vamos lá Mamutinho Será que a gente vai ganhar Na primeira Ó Ele já tá na primeira fileira Já é lucro pra mim É lucro pra mim Galera Quem vê os vídeos Sabe Que pra mim É lucro Ficar na primeira fileira O tipo Já tomou Não de boinha Mas de boa Ah não Tá vendo o bug que eu falo Cara Eu peguei a coroa Eu peguei essa coroa Eu peguei essa coroa Eu peguei essa coroa Galera Eu quero muito Que remova o ridão O pé Galera Se algum assistente De vocês Me assistam Eu peço Urgentemente Pra tirarem Esse mapa Porque sério Mano Ele tá muito bugado Ou resolvo esse bug Ou resolvo esse bug Ou acabo com esse mapa Porque sério Tá muito ruim Galera Não tô mandando não Direito deles Vão tirar Cara Dá um Não Tá dando Mamute E você foi Agora pra mais uma partida Pior que não E o estranho É que eu não tenho jogo de equipe Né Isso é verdade Deve ter algum upload Aí no Seu principal Que não deve ter Tanto Sobre Ah amiga Por que você tá falando Tanto Você fala Tanto Mas eu tô falando Tanto É Tanto Ai galera Eu gosto Às vezes Tem um sotaque O que eu tô falando Mano É só retardado mesmo Pra pegar esse assunto Vai começar tudo de novo Show de bola Loucura Loucura nas alturas Beleza Tá Vai ser mais dificilzinho Agora Vai ter mais um pouquinho De dificuldade Mas Mas Bora Vai ter mais um pouquinho Vamos lá Vamos estudos Vamos estudos Vamos estudos Cookies Vamos churros Vamos Todo offices Vamos Não sei mais o que eu tô falando Vamos Fala fedida Boa Consegui Ai caramba Ai caraca Tudo bem galera Não tomo ruim Não tomo nada ruim Fui jogadão Fui jogado pra longe Ai caraca Mano Fui jogado Eu só fui jogado Mano Só fui jogado mesmo Galera Já virou a dica né Pula De lado Assim Pega na diagonal Faz isso aqui ó Que ai vai pegar bem na tua Bem na bunda Do teu folgado Que ai tu vai conseguir E galera Quando você tomar Mini telecruz Quando você for tomar Quando tivesse martelo Toma na cara Deixa ele dar na tua cara Entendeu Que ai tu vai passar ótimo Vai passar tranquilo Isso é de boa Alex De bolex Falando em de bolex Aqui está o Alex No baladinho E um cara que parecia o Lucas Que é o Rock Loucão É porque a skin é igual Ele usava a cara azul Usava a luz Esse Igual Tudo Eu acho que eu entendo Por que que demora tanto As vezes Pra escolher mapa Porque ele Ele fica um doido A Mediatonic Fica doido Ai tipo Não presta atenção Nos mapas E coloca qualquer mapa E vai Vou meter um gira a gira da vida Obrigado Não pensa as vezes Tipo Se não tiver nenhum mapa Eles colocam já Passa em falso Na final Pô Você está louco Tio Está louco Tio Pô Pode cara 40 pessoas Não tem 40 Chão ali Como é que vai ter 40 Pessoas O chão todo Vai cair Mas 3 Vai ficar Né Se fosse no caso 3 Ia ficar Sem nada Pô Entendeu Entendeu Tio Zá É O que que você pulou Miguel E a tática Então Não vai funcionar Por causa do Bagulhete Do Baragudegos Lá por aqui mesmo O queijo Eu não gosto muito de pular por esse queijo Cara É traiçoeiro Esse queijo Pô cara Queijo Colchão Para de corrigir O ser humano O ser humaninho Ele tem um bagulho Que as vezes dá tanta agonia Que vocês querem corrigir o maluco Tá ligado Mas de uma forma estúpida Muito estúpida Entendeu O maluco fala Tipo O maluco vai lá e fala queijo Só que Praticamente aquilo é um queijo Só que não é um queijo em si E o que que você tentou fazer Miguel Burrice Eu tentei tomar bastão na cabeça Ah Consegui tomar bastão na cabeça E quase que eu morro ainda por cima Não Por cima Tô brincando com a bola Ah Miguel Você brinca com bola Brinco Com o gringo Tem muita gente cara Que tipo Eu não Ó galera É o seguinte Eu não jogo muito forte Né Porque eu não tô Tóxico Por quê? Quando o cara te mata Tipo Você tá gostando Ah Aí o cara vai Você cai Sem querer Entendeu Sua mãe traz um hambúrguer Aí você olha pra ela Pega o hambúrguer Olha E você tá andando ainda pra frente Só que você já morreu Aí o maluco Vem na sua frente da tela E fica fazendo aquele Pode rir Ah 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 Mano Fica muito irritante Eu já denunciei todos Que fizeram isso pra mim E todos foram banidos De forte vez pra sempre Entendeu E eu nunca fiz isso Eu só dancei uma dancinha Que não é nenhuma tóxica Tá ligado Eu só dancei uma dancinha De comemoração E eu nunca fui banido Porque uma dancinha De comemoração Porque por ter matado Pode Agora toxicamente falando Pode não Ô meu irmão Alexpromax Vou matar esse maluco Vou matar esse maluco Cadê esse maluco Cadê esse maluco Caraca Ninja acrobat Ah maluco Caraca Morreu uma renca Caraca E o maluco morreu Tome o karma Tome o karma Foi me puxar Te deu mal Puxar se deu mal A vingança No que plena A alma o envenena A vingança no que plena A alma o envenena Velho ditado, hein? Bom, do mesmo jeito Vai se lasificar a nove Eu espero pelo menos Pegar umas três argolas No começo Só pra Sair de parapamazuma Cara Só pra sair Entendeu? Só pra sair da zona De rebaixamento Pra pelo menos Conseguir Aqui ó Vou tomar a golinha aqui Galera Aqui ó Aqui ó Faz isso aqui ó Beleza Pegamos Pegamos com vontade Pegamos a bela Pegamos a maravilhosa Ah se pegamos Ah se conseguimos Mentira Mentira Tá uma treta feia Aqui Pra treta de par Hein guys Treta Feia Ai Mano Se eu fosse Se eu fosse Se eu fazia o seguinte Vai pegar a argola Normal Pra farmar Mano Que que aquele ganso Tá fazendo Mano Vou até assistir o ganso Que que esse ganso Tá fazendo Velho Mano Esse foi Mano Esse foi Mano Justa loucão Tá louco Tá bebinho Tá bebinho Tá bebinho Dá um Pfff 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 Eu vi que não vai contar De novo A cara Contar Nossa mano Foi triste Quando aconteceu Esse com o meu dele Foi tristaço Foi tristão Mentira Que ele vai ser Cagado Esse Nossa Ele foi Cagado Esse Canto Mano Nossa Velho Nossa Mano Eu esqueci Humilde O maluco Veio e falou Boa Cara Fez a saudação Ali Boa 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 partida Foi divertido Olha Mano 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 Olha o ganso Loucão Que tava ali O Gistavo 7 Pô Pensei que era 07 Né Já ia Já ia Já Donunciar 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 Porque toda vez que um cara tá com 07 É hacker Todos os hackers que eu achei com o Lucas Foi 07 Foi 07 Foi 07 Foi 07 Tá bom Não tinha mais Se eu sair disparado na frente Tá legal Porque eu posso esperar a coroa descer E vai ter chance de eu pegar Boa Veio olhadinha Ó Já saí um pouquinho Na frente aqui Tomei impulso Impulso Bela É mano O gancinho ali Se deu bem um pouquinho Pode não Então tá por isso que eu falei um pouquinho Pegou Vamos Mamute A coroa é nossa Ai papai A coroa é nossa Mamute Vamos Vamos Caraca Depois de tanta zica Nesse mapa Conseguimos Essa coroa Mano Nossa Tão esperada a coroa no vídeo Nossa Olha Yes mano Comemore o tanto Mamute Você foi ótimo Cara Vale mamutinho E valeu rapaziada Esse foi o vídeo Espero que vocês tenham gostado Na saideira A gente conseguiu A coroa Então é isso galera Forte abraço Beijo no coração E é claro Se gostou Deixe o like Compartilhe nas redes sociais E me siga no Instagram Miguel Revo Underline Oficial Eu gosto muito de vocês É isso galera Falou Tchau Uma Uma ótima Uma última quinta Tchau 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 Obrigado.